Lages vem desenvolvendo um projeto pioneiro no estado, que tem por objetivo a maior qualidade da carne. Os animais de origem britânica são criados assim, livres no pasto. O abate para garantir a carne de qualidade ocorre até os 24 meses de vida do animal. O projeto chamado de Campos das Tropas foi desenvolvido na Serra Catarinense. O diferencial aqui está no manejo do gado. Os 22 produtores que estão envolvidos no projeto tiveram que se adequar a uma série de normas. Essa carne é produzida tendo todo o controle desde a natalidade até a hora do abate desse animal. Tudo, quem é o pai e a mãe dele, todos os medicamentos que ele recebeu, do que ele se alimentou, dando muita ênfase para o bem-estar animal. A alimentação do gado vem basicamente do pasto, o que garante ainda mais sabor à carne. Um diferencial que ganhou o paladar do consumidor. No início, eram apenas cinco cabeças de gado abatidas por semana. Número que após quase um ano já dobrou e deve ser comercializada também no município de Rio do Sul. Esses animais são meio-sangue britânicos, ou seja, são filhos de touros puros, eriforangos ou devon, o que confere um sabor e macias diferenciado para essa carne. Ganho para o consumidor e para o produtor. Seu Geraldo atua na pecuária há pelo menos 25 anos e ele afirma ter aumentado em 40% o seu faturamento mensal com o projeto. Uma valorização que não se tinha antes. Ficava a mercê de quando o frigorífico vinha buscar o gado aqui. Eu não sabia quando e nem qual o valor que eu ia receber. Hoje eu posso me programar com isso, que eu sei que vai, chegou no dia, eu vou receber, eu vou poder entregar o meu produto. A carne é comercializada nas sextas e sábados e chega fresquinha ao consumidor. E iniciou hoje a venda de ingressos para o Carnaval de Joaçaba. Estão disponíveis entradas para as duas noites de desfiles e para o Carnafolia. A venda do primeiro lote de ingressos para o Carnaval 2014 em Joaçaba está sendo feita de forma presencial na Liga das Escolas de Samba e na CDL de Ervaldoeste. E através da internet, nos sites da Liejo e da empresa responsável pelos tickets. Os ingressos são para as arquibancadas, camarotes e também para o Carnafolia. A novidade é a comercialização separada dos ingressos para a primeira e para a segunda noite de desfiles. Diferente do ano passado, quando eram vendidos em pacotes fechados. Nós vamos ter aí as cinco noites do Carnafolia, nós vamos ter o Carnaval da terceira idade, o Carnaval das crianças, o Carnaval dos desfiles dos blocos e vamos também ter a nossa feira. Então nós vamos ter aí uma programação muito vasta, muito grande e nós vamos dar oportunidade para todas as pessoas que vieram a Joaçaba escolher. Ficar em Joaçaba, assistir o Carnaval, desfilar nas escolas e poder aproveitar toda a nossa região. Para 2014, as estruturas das arquibancadas passaram por uma reformulação e para atender as normas de segurança, houve a diminuição de 1.700 lugares. Por isso é importante que quem quiser garantir o seu lugar, procure o quanto antes os pontos de venda. Os valores dos camarotes para as duas noites de desfile, com capacidade para 10 pessoas cada um, variam entre 1.800 e 2.000 reais. Nas arquibancadas, para sábado, dia 1º de março, os valores variam de 30 a 75 reais e na segunda-feira, dia 3 de março, de 10 a 30 reais. Lembrando que a primeira noite de desfiles das escolas de samba de Joaçaba e Herval do Oeste será transmitida ao vivo pela Band Santa Catarina. E a seguir, depois de quatro anos em obras, o novo terminal rodoviário de Joaçaba deve começar a funcionar nesta madrugada. E ainda, sindicatos entram com recurso na justiça contra o aumento do IPTU em Florianópolis.